Férias e filhos pequenos em casa, sinal de preocupação para os pais. Por isso, existem várias opções para a criançada. Os shoppings de Rio Preto preparam várias ações para atrair essa molecada e, claro, aumentar as vendas nas lojas. Aqui, nada de tecnologia, televisão, celulares. O que não faltam são opções para a diversão das crianças. Os shoppings de Rio Preto montaram estruturas onde a garotada vai poder gastar bastante energia. Quem gosta são os pais. Tem contato com as outras crianças, que é uma das coisas muito importantes, que está faltando muito hoje. Achei ótimo, a minha filha amou. Este espaço montado em um dos shoppings da cidade conta com ações recreativas e brincadeiras que remetem ao passado. É como se fosse uma colônia de férias. Os pais podem deixar os filhos maiores de seis anos aqui e só voltar horas depois. E tudo de graça. Além de proporcionar diversão para a garotada, é também uma forma de aquecer as vendas. O movimento é a economia, então, assim, os pais podem chegar aqui com segurança e podem fazer suas compras sossegadas. Neste outro shopping, é possível viajar por essa cidade em miniatura do artista plástico Araguaia. Os detalhes e a perfeição dos objetos chamam a atenção, principalmente dos pequenos. Tem a cachorrinha, achei muito fofo. O espaço reservado para atividades lúdicas também é usado neste mês de férias. Neste shopping tem atrações pagas, mas também de graça. É só escolher. É sempre uma troca, né? Você traz a criança, brinca um pouquinho, agora o papai e a mamãe vão ter o tempo deles de fazer uma compra. E quando é possível unir o útil ao agradável? Melhor ainda, não é? Esta loja com produtos infantis registra aumento nas vendas no período de férias. Todos os anos a gente vê que os meses de férias, como fevereiro e julho, principalmente julho, o aumento chega a superar 60%.